Hoje é dia de falar de hall de entrada e a gente vai te trazer três projetos bem diferentes entre si pra tu escolher aí a melhor situação pro teu caso. Vamos começar com quem tá afim de ousar no hall de entrada? Não teria projeto melhor que esse pra quem quer ter aquele cartão de visitas de dizer Bart's House veio pra isso. Aqui a gente tem N coisas que a gente pode destacar desse hall mas claro que a gente precisa começar por essa tela que é o grande, é o auge do projeto, é o auge desse momento ela é legal porque inclusive ela é destacada no hall mas ela é muito vista pela parte de dentro do apartamento é uma tela, uma fotografia do Araquem Alcântara, foi um presente do nosso cliente pra esposa dele e ela tá aqui nesse ponto de destaque sendo emoldurada por uma parte não só bela mas funcional desse hall de entrada, né? É verdade, tão necessário hoje em dia, né? Aqui a gente, ao invés de ter um simples banco a gente fez toda uma moldura estofada num veludo verde que faz composição com toda a caixa verde, né? Esse hall não é simplesmente uma fotografia impactante ele já é impactante por si só, por ser 100% revestido nesse verde que aparecem vários materiais diferentes encapsulando todo o nosso hall mesmo então aqui a gente tem uma laca acetinada fazendo os painéis e o forro a gente tem o veludo verde e no elevador, como esse hall é um hall privativo a gente tinha a porta do elevador vai deixar a porta do elevador o quê? Na cor original dela? Prateada, meu amigo, claro que não! A gente adesivou a porta do elevador exatamente no mesmo tom de verde pra que realmente fosse uma caixa única Antes da visita enxergar a fotografia impactante ali da onça-pintada ela é recebida por essas três luminárias que dão uma verticalizada no nosso hall e claro, essas luminárias estão sempre acesas pros momentos das visitas chegarem é quase como assim, tá funcionando a casa liga a luminária que lá vem e visita a gente vai então pro nosso segundo hall de entrada que é no Lens House que é um projeto de cores mais amenas uma vibe um pouco mais calma, sofisticada então a ideia era que entrasse nessa palheta e isso ficasse um pouquinho mais camuflado dentro dos nossos painéis Exato, mas esse hall aqui tem tudo que precisa, né? Tudo que um bom hall precisa nesse painel todo de marcenaria a gente já tem um armário de chapelaria que eu acho incrível porque a visita chega ou eles mesmo, né? no dia a dia conseguem deixar ali guardado e escondido casaco, bolsa inclusive as chaves ali tem os cestinhos que conseguem acomodar tudo isso fechou a porta aqui a gente tem um sistema fecho-toque que não tem puxador então parece realmente que é só um painel não tem nem armário ali dentro, né? mas temos também espelho de corpo inteiro aqui a gente fez todo esse espelho desenhado por nós executado por uma serralheria pra ele ser bem personalizado mesmo com essa alça toda que sustenta ele do piso ao teto ficou muito charmoso, né? sim, depois ele se complementa com um banquinho que não é qualquer banquinho temos aqui birilo dessa cara, né? uma peça linda, assinada nessa cor que o projeto todo ele é tem uma base mais neutra mas ele tem pequenos toques de cor que dão o charme dão a inusitada do projeto no hall de entrada a opção foi colocar a cor no birilo então ele tem esse tom mais terroso mais alaranjado pro outro lado aqui desse hall vale destacar originalmente vinha uma porta tradicional branca com a sua moldura ali a guarnição branca dentro de um volume branco que como a gente queria trazer um toque de uma cor um pouquinho mais escura e o projeto ele tem essa representação através da marcenaria grafite a gente envolveu toda essa quina aqui da porta de entrada nessa marcenaria e também camuflou a porta aqui nesse contexto então é um projeto onde a gente realmente procurou trazer esse ar mais limpo através dessas portas camufladas, né? se fizer uma visual de toda essa área a gente tem quatro portas aqui a porta de entrada do apartamento a porta do lavabo a porta que vai pra área da cozinha e a porta ali da nossa chapelaria tudo camuflado em painéis pra gente ter esse visual mais clean e quem ficou curiosíssimo pra saber o que rola por trás dessas portas a gente tem uma ótima notícia o próximo vídeo do nosso canal a gente vai fazer um antes e depois do lavabo do Les House porque foi realmente transformador e vale um vídeo só pra ele, né? a gente ia cair o queixo realmente tudo que aconteceu aqui e o quanto lindo ele ficou, né? é verdade então vai, vai eu ia dar uma notícia mas dá toa não esquece de se inscrever aqui no canal se não quer perder isso e já aproveita, te inscreve e já dá uma maratonada vou deixar um card aqui olha, tem playlist do Bart's House tem playlist do Les House tem playlist de outros projetos incríveis então assim, ó, já vale a pena tem uma ideia já que tem tanta playlist vamos botar na descrição? vamos, vai porque daí depois que terminar esse vídeo eu tu copia e cola ali numa aba nova do teu navegador e já dá uma maratonada, né? final de semana chega, já aproveita e vai botando essas ideias em dia mas o lavabo vai ter antes e depois porque a gente não pode deixar de mostrar como era antes e como a gente transformou reaproveitando a parte mais importante dele vocês vão adorar coloca aqui nos comentários você vai ficar ansioso mas aí então a gente vai pro nosso último hall de entrada aqui onde ele tem uma funcionalidade muito parecida com o Les House ele tem uma chapelaria acomodada e embutida mas com uma vibe completamente oposta enquanto num caso a gente quis camuflar isso no contexto de marcenaria aqui ela tá completamente destacada porque era uma relíquia, né? Sim esse apartamento aqui é um apartamento antigo ele tinha esses armários originais do apartamento que são embutidos, né? realmente na alvenaria do prédio e essa porta mais charmosa impossível com essa palhinha maravilhosa essa madeira original também esse puxador redondo é um acúmulo de charmosices, né? e aí dentro disso realmente tem um espaço um bom espaço de chapelaria, né? é quase um armário talvez não tenha uma situação como essa de armário antigo de um apartamento antigo mas a gente achou legal trazer essa situação justamente porque a gente pode ter um penso de fazer uma porta diferenciada uma chapelaria diferenciada que ela apareça no projeto bem diferente da situação do Les Hauses onde foi camuflado de encontro a isso eu ia comentar aqui a intenção foi justamente deixar a parede branca pra que essa porta se destacasse no contexto, né? a gente não trouxe nenhuma madeira que se aproximasse da madeira original da chapelaria pra tentar camuflar a gente queria que entrasse e enxergasse ela ali imperando, né? porque uma relíquia dessas da década de 50 não tem como esconder, né? ela merece realmente estar emoldurada no contexto fechamos nossos três halls bem diferentes uns dos outros então deixa aqui nos comentários qual desses tudo mais gostou e nos vemos no próximo um beijo beijo um beijo